Aqui na Agrovila reside também o seu Sebastião Mendes Vieira. A propriedade dele é de quatro alqueres, mas o que ele fez? Para expandir a produção na área da bovinicultura, ele alugou pastagens e agora cria 130 rezes. São 14 em estado de lactação, como esta aqui por exemplo. E onde é que está o seu Sebastião, conhecido popularmente como canivete? Ali dentro, com chapelim e tudo. Vamos conhecer aqui a estrutura e o trabalho aqui do seu Sebastião. E aqui está o seu Sebastião, nosso anfitrião. Seu Sebastião, o senhor está aqui há quanto tempo? Tem dois anos e dois meses. Antes o senhor fazia o que? Eu trabalhava em Uberlândia, mexia com táxi lá na Roda Vila. Era taxista? Taxista. Mas no passado, na infância, teve a origem na fazenda, na zona rural? Fui nascido e criado na fazenda até 1980. E aí deu aquele clique, não, eu vou voltar para minhas origens? Voltei para a origem e gosto de mais da conta. Toda a vida sempre eu tenho um pedacinho alugado, agora eu compro esse pedacinho. Quantos litros de litros o senhor produz por dia? Aqui agora está dando só 60, mas as outras vacas que estão desmamando, lá para meio de junho, julho, vai dar mais ou menos uns 200 litros. E nesta propriedade trabalha o senhor e quem mais? Só eu e a esposa. E quem ajuda o senhor a tirar o leite é só o senhor? Só eu. Não tem ajudante? Não, quando eu fui fazer a cerca aqui, que eu aluguei, eu arrumei um pinhão só para me ajudar, finca os esticadores, esticar os aramos, o resto tudo foi o que fiz. Vamos dar uma olhada nessa mão, vamos ver como é que está? Não, é mão de tirador de leite, é mão de tirador de leite, tudo manual? Tudo manual. 60 litros? 60 litros, mas eu tinha 100, 150, esse dia mesmo estava dando 100, 110 estava dando. E não tem essa de desconforto não, o senhor Sebastião está aqui, tirando o leite, sentadinho no banquinho, e essa rotina aí é antiga? Ah é, toda a vida, eu dou de menino, foi poucos anos que eu fiquei sem mexer com tirar leite, mas só nessa vida aqui, mais ou menos uns 25 anos eu tenho, só de mexer com vaca e com leite. Olha uma coisa bacana, o senhor Sebastião, para poder armazenar esse leite e ter condição de mandar para a cidade um leite com qualidade e evitar as percas, ele e outros 10 pequenos produtores como ele, investiram na compra de um tanque resfriador? Nós não compramos, nós ganhamos o tanquinho pela prefeitura. 10 produtores se beneficiarão? 10 produtores se beneficiarão, então ainda não está funcionando o tanquinho, já está ali o tanquinho, mas por esses 10, 15 dias nós vamos pôr o leite no tanquinho para mandar para a cidade. Quantos litros é a capacidade dele? Ela é só para mil litros. Evitar perda, menos acidez, mais dinheiro no bolso? Geralmente melhora um pouquinho o preço, né? E resfriado, ser buscado em dois dias, aumenta uns 10 centavos e é capaz que vai melhorar.